Vem lá, guys, vem lá. É faca na mão, é faca na mão. Puxinha, mano. Vem, vem, mano. Vem, vem, vem. Se liga, se liga. Faca na mão aqui, assim, ó. Vem um new, mano. Guys, ganhei o meio. Nada meio B. Pode jogar em cima dessa imp. Ah, os caras na janela! Que susto, brother! Spike de janela, spike de janela. Ai, mas eu tô bind? É, a nossa brise não é boa? Vou deixar a brise de último. A nossa brise é boa! Mano, nosso split nós ganhamos do ARD Sport, sou da Poderosa, velho. Nossa, que dar split? Ah, mano. Pô, mas daí? Está levando aqui, pô. Vai ganhando do ARD, essa caragem. Ele tá levando muito ali, pô. Aí, calma aí. Passou bomb. Seu TP também. Vou somar com o cachorro, com ele, bora. Dois bomb, dois bomb, dois bomb. Quem precisa? Pegue a plant, pegue a plant, pegue a plant. Ou não? Não! Não, 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 não. Parou. Pinga, pinga, pinga! Não taguei. Oi! 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 O Shinder! Salve, meu time! Ooba! Tá na rádio? É a rádio FM. Eu, eu. Mais um. Mano, isso é efeito ou é seumique mesmo? É ruim demais, meu irmão. Eu tento melhorar ele, mas fica assim, o melhor que dá. Tem A, tem A, guys. Pode avançar, filho. Bang, e aí? Pra ele falar, eu escuto nada do jogo. Pô, papo reto agora, pô. Pô, vamos subvertir aí. Mano, o que eu mais escutei nesses últimos dias foi isso aí dele. Mano, ele morre bem. Ele morre bem mais. Ele morre bem mais. Bote e começa a respirar. Respira, cara. Bora, defesa. Respira, cara. Eu morri. Sério? Vocês vão me deixar pra baixo um minuto antes do campo de conversar. Sério? É isso? É sério? Gente, vocês querem começar a brise de ataque ou de defesa? Quero começar logo mandando você tomar no... Eu? Eu não fiz nada, velho. É. Ah, vai apertar o nosso CT. Tempo, vai apertar. Valeu. Valeu. Eu, eu, pra mim, entramos nesse assunto, que é minha flash, não? Nossa, o cachorro estourou. Calma. Calma. Para mais a troca. Calma, calma. Calma, calma. O que o NTK tá fazendo, mano? Não, calma. Que isso, Blades? Desespero. O NTK tá jogando. Valorant. Tem rastreadores ainda, mano. Tem rastreadores ainda, mano. Hoje nós estamos jogando um valorant muito bem jogado ali. 40 segundos de round. Não tem info de nada. É rastreadores na cara, mano. Muito bem jogado. Uta, Dyke. Ele tá na garagem. Esse ult não vai ser tão atento. Tem rastreadores, mano. Avança. Avança na garagem. Puxa a faca. Isso, isso. Isso, isso. Isso, Dyke. Pode ir, pode ir, Dyke. Estamos indo no setup agora da Killjoy. Pode ir, pode ir. Ele quebrou os 3. Pode ir, Dyke. Pode ir. Tá tudo longe. Viu dois. Viu dois. Massa ruim. Viu dois. Acabou. 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 É Liquid no Closed. É Liquid no Closed. Point. Ahn. Botaram pra baixo. Ahn. Erra, Glyn. Erra, Glyn. Joga igual a ranqueada. Erra, Flies. Erra. Ahn. Erraram. Joga um por vez, velho. Nem parece pro player essas... Oi. Joga um por vez, mano. O cara do Cypher funcionou. Nossa, tem vídeo da Georgina. Puta... O Genon viu, mano. O Genon deu uma olhadinha pro lado na hora exata. Todo mundo aí, mano. Tá mais foda. Ahn. Meu Deus. Meu Deus. Aí voltamos... Oi. Esse round vai... Nossa, bastardinha. Agora... Mano, agora eu posso taxar. O Flies. Eu tenho um ult da Viper no banheiro. Você é uma filho. E você não tá no meio. Não entendi isso, velho. O time joga no Closed? Oito. Quantos passam pro Vcb? Dois. O mundo tá viciado... Mano, o meu foco é pegar os menores paus possíveis, velho. Eu vou comprar o Power World, vou jogar e eu vou só atrás de pau pequeno, mano. Filho Mark tá bom aqui já? Podemos entrar nesse consenso? Ela pulou! Não se mete comigo! Molotov é hoje aqui, cara. Não existe fuga! Filho destruí-me. Cuidado. Filho destruí-me. 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 Mais uma vez, come veneno. Tem que acontecer no KZR pegar uma, KZR e pega três. Pega três, é um 2x2 honesto. Vê uma smoke, tem a granada, o clique vai acontecer. Ele vai direto, não tem ninguém olhando pro jogador no céu. Vai ter que cair o jogador da saideira. O Helk jogou mal. E aí, ele matou o defusano. Meu Deus, KZR. Tô lógico. Não, mas aí os pokémons, tem que pegar os pau, velho. Eu já peguei todos os pau, irmão. É muito mais difícil pra fazer as torres. Não tem os pau ainda secretos, raros. São 111 paus, eu já peguei 105 paus. Então, faltam 7, 6 paus pra você pegar, velho. É, mas não, eu tô com a mão cheia de pau. Eu peguei todos que eu ia ver no caminho. É a feia. Vara, vara, dá pra varar? Restam 10 segundos. Spike no chão, C. Dá pra varar de novo. Spike plantada. Meu Deus do céu. Nossa! Nossa, Desire! Meu Deus, mano. Não tá confiante. Agora que, mano... Deixa eu comentar o range do rendezvous ou tá bom, Timber? Não acho que tem que fazer nada no jogo. Você tá achando demais pro meu gosto, velho. Toda hora o cara quer cuidar pra porra do mundo. É o pior cara, tá forte. Eu tô tentando deixar o jogo, não é legal, velho. O Spaka perdeu a paciência, tá ligado? Pro quem cai, ele fica admirando. Pina tudo, pina tudo. Mas arruma e pega a kill. E o round vai acabar. É só o Dep-X. Saiu da Sentinels. Veio pro Brasil disputar vaga no VCB. Pegou a Bulldog. Vai tomar popzinha. Tá mais cego que o Batman. Pega a primeira kill. E bora, amigo maestro. Uma máquina. Olha aí. Pela narração, velho. Gostei, mano. Os copoletes ficaram imitando o XR, né, velho? Nos rounds lá. Houve um momento lá, né? Houve. Pega a bomba, tá? Tá, pega ele. Tá, pega ele, Biospa. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu, jogador. Caiu, caiu. Caiu, caiu, jogador. Cega, cega, cega. Ai, bomba me varou, velho. Dois. Verde, verde, verde. Girador e verde. Pega a bomba. Carabão, velho. Pior bomb no meio das pirâmides. Meio, meio do bomb. Tá. Pega a bomba. Pega a bomba. Era DD, esse aí. Boa, cara. Boa, cara. Muito arma, cara. Positivo. Só for W aí, guys. Deu dash. Mais um, mais um, mais um. Pega a bomba. Pega a bomba. Olha essa. Ponto no jogador. Esquerda, esquerda. Pasta um inimigo. Tava a esquerda, tava a esquerda. Que? Ele fez p... Sem carga. Pode estar com outro lugar. Que? Tá. Boa, boa. Ali é bom, porque ali eu fico vendo quem vem do outro ângulo e escondido pra quem vem desse ângulo. O mais louco do time do Xande é que eles estão jogando sem treino nenhum. Se acreditar nisso, René. Eu vi na frente os caras treinando há duas semanas atrás. Tanto que eu basei na live aqui e falei, ah, os caras treinando. Cortando a visite. Tendo a visite. Tendo a visite. Tendo a porta. Tendo a visite. Tendo a visite. C4 fechada, tá? Último jogador vivo. Casta um inimigo. Tendo a dela. Câmera derrubada. Boa. Tendo a visite. Tendo a visite. Poua.